Qual é a bronca? Eu vou contar pra vocês. Nós estamos aqui próximo ao Hospital Estadual da Vila Alpina, estacionamento, aqui o passeio público. Vamos ver em tempos de gripe H1N1, gripe suína, o que é que nós temos de máscara jogada aqui no passeio público. Vamos contar rapidinho. Uma, que tem várias. Vamos mais. Vamos ver. Vamos ver. Mais uma aqui na rua. Duas. Vamos seguir em frente. Aqui a entrada do hospital também. Três, quatro. Vamos ver. Passeio público. Guia sarjeta. Cinco, seis, sete aqui. Vamos embora. Agora, tudo no passeio público. Oito, nove, dez, onze. Mais. Vamos ver. Aqui, entrada do hospital. Mais uma. Doze. Já perdi a conta. Vamos correr aqui pra ver. Treze. Quatorze. Tem várias. Minha gente, vamos colaborar. O hospital está fazendo o seu trabalho, fornecendo as máscaras para aqueles que procuram o seu atendimento. Mas, lixo, tem lugar pra ser jogado. E não é no passeio público, em frente ao próprio hospital. Vou atravessar aqui. Do outro lado. Aqui. Esse é o hospital de Vila Alpina. Hospital estadual. E vários, várias máscaras descartadas, no próprio passeio público, como relatou um de jornais de circulação no bairro. Nós viemos aqui conferir. Procede? Procede. Agora aqui, estou passando pelo outro lado, no ponto de ônibus. E aqui tem lixo. Vamos ver. Vamos ver. É. Nesse lado está mais tranquilo. Então, vamos deixar claro a população. Lugar de lixo, principalmente máscara, para proteção com relação à gripe. Não é no passeio público, em frente ao hospital estadual de Vila Alpina, mas sim no lixo. Povo educado é povo que cuida do seu lixo. A cidade de Sampa não é uma lixeira sem tampar. Gripe, suína, tem que tomar cuidado. Mas o material que você utiliza para adentrar o hospital, tem lugar certo para colocar, não é no passeio público. Está dado a bronca.